Tá, vamos organizar aqui, né, pra trabalhar, ó um monte de prato sujo Não vou lavar esses pratos pra deixar limpo, pra não ficar muito sujo quando eu chegar de noite Vou me organizar pra ir trabalhar, pra enfrentar o povo que acha que nós estamos com a vida ganha Ou então que acha que a gente tá lá pra aguentar a bolsa, não é pra vender, pois é Porque tem cliente que vai na loja só porque tá com o dinheiro pra compra mercadoria Acha que pode chegar lá mandando, acha que pode chegar lá botando o maior queixo Porque pensa que o vendedor tá lá pra aguentar a bolsa Mas deixa eu te dizer, não é, o vendedor tá lá pra vender a sua mercadoria Ganhar seu babaço do dia a dia, porque os meninos quando tão chorando em casa Não é pé, é fome, tem que ter comida todo dia Então respeita o funcionário que tá lá Não chega lá se achando o bambambam não, achando que é o dono de tudo E chega lá cheio, com o pulmão cheio de ar, achando que é o cara O bambambam é não Respeito é bom e todo mundo gosta Respeito é uma via de mão dupla Vai e vem Bom dia Bom dia Vamos lá.